Música Oi, bom dia Gente, agora é assim, ó Tem um ajudante que participa Ó, a gente recebeu hoje um presente Um presente que eu posso praticamente dizer que é um presente que vocês me deram Será que tem aqui, filho? O que será que tem aqui dentro? Eu acabei de receber as peças da segunda fase do Desafio Grow Olha só, tá aqui minha caixinha cheia de novas peças Graças a vocês que participaram da primeira fase do Desafio Vocês foram lá, responderam todos os enigmas maravilhosos Sobre mitologia grega, sobre as antiguidades Sobre escultura, sobre tudo ligado a Vênus de Milo Que é o tema do meu puzzle, escultura 3D E agora eu tô aqui pra finalmente falar um pouquinho pra vocês da nossa próxima fase E continuar montando a minha escultura No outro vídeo eu tive uma ajuda, né, do marido Agora eu vou deixar aqui e vamos ver se o Fefe vai me ajudar Mas vocês sabem como é que o Fefe é, né? O Fefe quer ajudar tudo Mas é uma ajuda um pouco atrapalhante Vamos ver como é que vai ser quando ele descobrir As pecinhas É, né, até largou o brinquedo, né? Até largou o brinquedo pra fazer bagunça com a mamãe A gente tá montando a escultura da Vênus de Milo Vamos lá, ajuda a mamãe Olha isso Você é muito esperto Você sabe que encaixa aí Mas você ainda não consegue, bebê Você é pequeno Tchau Tchau Tchau, tchau. O Fernando já perdeu o foco, ele já tá levando as peças embora, preciso agora acelerar antes que não sobre nenhuma pecinha do meu puzzle. E acabou! Acabou! Olha o que a gente fez! Muito legal! Muito legal, né, Fê? Ai, meu amor! Muito, muito bonito! Olha só que linda que tá ficando a minha menina de Milo, gente! Tô muito orgulhosa! Olha que barato como fica todas as curvinhas, os detalhes, as sombras. E agora já tem um pedaço aqui do braço. Pra quem não sabe, não conhece muito bem a história, existe toda uma lenda do porquê que ela não tem os braços, né? Que ela tem o braço cortado. É, pesquisa aí na internet que vocês vão descobrir essa lenda que é muito legal. Inclusive, tem a ver com um dos enigmas da primeira fase. Se você participou da primeira fase, talvez você já saiba, aproveita agora pra participar da segunda fase, respondendo os novos enigmas. Eles já estão no ar e é a sua chance de subir no ranking e você pode ganhar muitos prêmios bem legais. Você vai ganhar todos os jogos da linha clássica da Gros. Vocês sabem que eu sou louca por jogos, que eu tenho uma coleção, então eu quero muito, muito ver a carinha de vocês ganhando esses prêmios. Você que perdeu o vlog onde eu contei mais, ó, esse aqui, ó, é o Puzzle Escultura 3D da Gros. É ele que eu estou montando e eu preciso da ajuda de vocês, porque eu preciso das peças. Eu recebi só essa partezinha da barriga, daí vocês me ajudaram, vocês participaram dos primeiros enigmas e agora eu recebi a segunda partezinha. E pra receber a terceira partezinha, eu continuo precisando de muita ajuda. Então já sabe, clica aqui embaixo no link, faz lá a sua participação e manda mais peça pra mim participar, por favor. Eu já tive a ajuda do Dani na primeira fase, a ajuda do Fife na segunda fase. Quem que vai me ajudar na terceira fase? Precisa de ajuda pra montar, né? Estamos passeando, a gente veio num shopping que a gente não vem faz muitos anos, então estamos perdidos. A gente parou muito longe da porta, que tem que ser porta com elevador, né, por causa do carrinho. E agora o Dani foi buscar o carro e eu e o Fife estamos indo a pé, mais prático. A gente veio no shopping fazer um trabalho e aí estamos aproveitando pra comer, só que tá bem tarde. Então o Fife, eu já dei o almoço dele lá em casa. Quando a gente vai sair e vai ser meio atrapalhado, a gente prefere cozinhar alguma coisa rapidinha pro Fife em casa. Então a gente fez um peixinho, um arrozinho, um brócolis e sai com calma depois pra gente comer sem muita afabação, porque senão a gente tem que sair correndo pra pensar no almoço dele e não dar tudo errado. Tá aqui, ó, bolando uma maneira de fugir do carrinho, né filho? Bolando uma maneira de arrancar o sapato, tá chônio, né? Tá prontinho, já tirou um coxílio, acho que vai tirar mais um e a gente vai comer com isso. A gente veio procurar o chinelo pro Dani, tem a versão pequena. Olha isso, mas acho que não serve no pé do Fê, né filho? Olha esse aqui da Mulher Maravilha, meu amor. Modelos adultos de Havaianas Super Mario, tem esse aqui lindo, todo colorido, mas o Dani quis esse aqui, ó. Que é tipo uma cena do jogo. São lindas, amei. Tá aqui na Rihap e a gente sempre gostou muito de ver a loja de brinquedo, né? Agora com o Fife é mais ainda, a gente vai poder comprar as coisinhas pra ele. É, tipo, tem tanta opção, mas tô vendo alguma coisa pro Fife desenhar. Eu acho que é uma lousinha mágica, uma coisa que ele pode desenhar que não tem tinta, que não vai fazer sujeira, bagunça, que ele ainda vai aprender, né? Pegar a caneta. Ele escolheu um aqui também, ó. Ele pegou uma coisa aleatória, uma massinha que não vai levar. Não solta, não solta, eu já mostrei a tepa pra ele, já mostrei o Nemo, ele não quer. Ele quer a massinha, ele nem sabe o que é. Compras feitas, e aí, meu bem? Ah, tá cansativo, né? Acho que pedi uma bala do Fife, eu não parava, não sei, hum. Ele tá andando, é. O que é o lugar? O Dani nem viu no final, vou mostrar pra ele lá em casa o que eu escolhi pro nosso quarto. Gente, pra quem acompanha o vlog, antigamente, a gente costumava fazer uma cobertura dos shoppings de São Paulo, das decorações de Natal. Mentira, não era só shopping. Eu e o Dani, a gente saía, ia na Paulista, ia em vários lugares e mostrou a decoração. Alguém desse tempo, comenta aí embaixo. A gente tá aqui olhando a decoração, que ela não tá pronta ainda. Ó, tem uma casinha aqui, tipo um parque nevado. Eles ainda tão com essa... Esqueci como é que chama isso aqui. Tapume, né? Eu acho. Não custa pumis. Olha, Fife, quanta coisa. O pinguim. O pinguim, filho. Vamos ver do outro lado. Um cano ali, que eu acho que então deve ter, tipo, um escorregador, será? Em algum lugar dessa árvore. Vai ser, tipo, um playground pras crianças. Muito fofinho. Ó, o papai noel vai sentar aqui. Não é! Ele tá falando que não é, gente. Ali, ó. Tem uma escadinha pra você subir na árvore e passar pelo meio dela escorregando. Fife, o que você vai pedir pro papai noel? Fife, você já sabe, filho. O que você vai pedir pro papai noel? Ih, choninho. Nem faz ideia ainda, gente. Tô muito curiosa pra ver como é que vai ser montar a árvore com o Fê por perto. Porque se afinal, né, ele ajuda já a montar um puzzle, acho que a árvore ele também vai ajudar. A gente chegou no shopping cedo e acabou saindo. Já tá quase anoitecendo, porque é horário de verão. Mas eu fiquei fazendo um trabalho, então eu não consegui filmar. E agora a gente parou aqui pra pegar duas cadeiras. Ai, minha sala vai ficar tão linda. Quando chegar lá e montar, eu vou mostrar pra vocês. Meu cabelo tá vermelho aqui nessa luz. Olha só, que loucura. O que vocês acham, gente? Posso ficar ruiva em 2018? Combina? Ó o marido lá, gente. Câmera escondida. Pegou nossa cadeira, virou nossa cadeira ao contrário. Deixou nossa cadeira. Volta, meu bem. Vem pegar a cadeira. Ó, olha a treta agora. A cadeira já tá montada. Ah, que coube fácil. Fácil, hein, meu bem? É, eu quero ver a outra agora. É, a outra vez a gente pegou elas desmontadas. A gente já tem duas. E aí foi fácil de encaixar no carro. Porque a gente caiu com criança, ó. Tem um carrinho gigante aqui atrás. Aí tem a cadeirinha do bebê também, que é grande. A gente já tá sentindo falta, assim, de ter um carro de família, sabe? Aquele carro grande, assim, que cabe. Porque, por exemplo, quando meus pais andam com a gente, aqui atrás, que eu tô hoje atrás, não cabem duas pessoas além da cadeirinha do bebê. Olha lá, vamos ver, vamos ver. É tipo um puzzle. Você tem que encaixar. Ai, meu Deus. Caixar um, encaixar outro. Será que foi? Gente, eu vou falar da cadeira pra vocês. Não quero dar muitos spoilers, que vai ter ainda o tour. Mas, gente, primeiro eu preciso fazer um modo... um momento joinha. Porque vejam bem. Olha isso, gente. Quatro gatos em uma cena. Quase. Um gato se escondeu. Vamos lá. Pra quem não conhece minha família gatinha, esse aqui é o Jimmy, que é o nosso caçula. Que é o Grudy. É o Grudy máximo da mãe, do Fifei, do papai. Aí tem a Kitty, que é a nossa primogênita. Foi a primeira gatinha da família. E ela é uma gatinha, assim, que é mais na dela, sabe? Ela... Quando ela quer carinho, ela pede. Ela não é muito de chamego toda hora, não. Aí tem o nosso Godinho, que é o Chip. Que é também um cachorrinho, assim, um gostosinho. Ele ama carinho, e ama brincar, e ama colinho. Uma gostosura. Apesar de agora ele tá meio fugindo. E tem a Mimi, que é a que tava ali, daí ela se escondeu, e ela acabou... Acabei de ouvir ela passando. Ela é muito fofinha, mas ela é meio macaquinha, assim. A Mimi, assim, tem uma hora, assim, da noite, que dá nela um negócio que ela fica pulando, macaqueando pela casa e tal. Então ela foi embora, eu vou ver se encontro ela depois pra mostrar melhor pra vocês. Mas, já sabe, apareceu gatinho, é hora do joinha. Agora, enfim, falando das cadeiras, o que aconteceu? A gente tinha a mesa que era de madeira, e essas cadeiras. Essa mesa, gente, vocês não tão entendendo. Ela tem uns sete anos, ela é do nosso primeiro apartamento, ela é muito antiga mesmo, ela tá toda quebrada. Ali ela tá com o couro, olha isso, gente, todo judiado, né, de unhas de alguém aqui, dessa casa. E daí a gente tem essa mesa aqui, que a gente comprou em um vlog, que vocês viram, que é da cozinha. A gente trouxe as cadeiras pra cá quando comprou. E as cadeiras novas, que são essas cadeiras, que chamam Eiffel. É de um designer, eu não sei muito a história dela, mas é um designer que chama Ames, eu acho que é assim que pronuncia. E aí tem vários lugares pra comprar, vocês encontram na internet. Os lugares mais baratos que encontrei foi na internet, tem uns jogos, assim, tipo, em sites grandões, que você compra quatro, tem um preço bom. Como eu ia receber visita em casa, eu não pude esperar muito, eu acabei comprando ao vivo, só que no fim não deu muito certo, porque eu queria comprar quatro. Juntei lá meu dinheiro, fui lá comprar quatro, aí só tinha duas na loja. Aí eu ia receber visita, falei, ah, dá duas mesmo, e depois eu volto pra buscar as outras duas. Por isso que hoje a gente voltou pra buscar duas. Agora eu vou tirar as cadeiras que estão aqui, que tipo, essa velha aqui que tá quebrando. Gente, já quase caiu visita de verdade na minha casa aqui, porque ela realmente, o pé dela bambeia, é uma loucura. E vou tirar as da cozinha e botar pra lá. A única que não vai dar pra tirar... Ai, meu Deus. Tem um bebê aqui que não amei um bebê. Tá comendo os restos, né? O Fernando comeu aí, deixou uns franguinhos. Você tá só xeretando. Essa, porque eu acho que isso aqui não dá pra prender aqui. Vamos ver, mas tá tão lindo. Vim arrumar as cadeiras, né, posicionar do jeito que vai ficar. E eu vou aproveitar pra dar uma limpadinha, porque eu tô vendo que a mesa tá meio suja e tal. E tá faltando um vaso nessa mesa. A gente ainda não conseguiu decorar a sala. Então já se inscreve no canal, porque ainda vai ter um diário da decoração. A gente ainda vai botar aqui um belo vaso... Sei lá, uma bandeja, alguma coisa bem maravilhosa. Se vocês quiserem dar umas dicas aí, colar uns links de loja virtual pra dar essa sugestão pra gente, eu vou adorar, viu, do que combina aqui com a nossa nova sala. Tô me sentindo um pouco folgada de falar qual aí o link do que vocês acham. Mas é porque vocês, às vezes, são tão específicas. Às vezes eu recebo, assim, realmente o link do tipo, assim, Lia, eu sei que o Fefe gosta de dinossauro, olha isso, compra isso pra ele, etc. Então vai que vocês viram algum vaso que combina, né, com a nossa nova sala e tudo mais. Gente, né, manda esse link aí se vocês encontraram. Vou aproveitar pra dar tchau pra vocês, porque eu estou aqui, ó, pra trabalhar ainda bastante. Já tá de noite, o Fefe foi deitar, o Dani que foi botar ali pra dormir. A gente tem feito isso essa semana. Essa semana o Dani que tem botado ali pra dormir todas as noites. Costumava ser eu, desde que o Fefe nasceu. Mas como eu tenho trabalhado muito à noite, por exemplo, quando ele dorme, eu aproveito pra gravar vídeo. Aí o Dani que tá fazendo isso. Muito obrigada por acompanhar mais um vídeo, mais um vlog. Apesar de não ter lia todos os dias esse mês, vai ter vlog sim, vai ter mais vlogs aqui no canal. Um beijo, até a próxima, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho